Agora os trabalhos seguem de resgate, que só serão retomados se houver alguma informação mais forte sobre possíveis vítimas. A atenção agora se volta para o tempo estável, o que aumenta a chance de mais esmoronamentos. O Nader Kalil está no local e traz para a gente as informações. Reportagem. Olá amigos, desde a madrugada de hoje, a gente que acompanhou o trabalho dessas equipes, a gente descobriu que tem um jeito de te mostrar exatamente qual é a situação desse morro. Ali embaixo, como vocês podem ver naquela clareira, é a BR-376. Depois de a gente subir, a gente chega exatamente nesse ponto, onde daqui em diante a gente chega numa fechada, muita lama por causa da chuva dos últimos dias. Mas eu vou mostrar para vocês agora, de um outro ângulo, a situação dessa encosta, para todos verem o perigo de tudo isso. Vire abaixo. Só para que vocês possam entender. Ali é a BR-376, as equipes de busca estão aqui embaixo. E a gente continua aqui pelo alto do morro, costeando a rodovia por dentro do mato, para acompanhar esse trabalho das equipes de outro ângulo. E a gente já vai chegando aqui no ponto, onde tem a clareira. E para não colocarmos a nossa vida, a integridade do pessoal que está trabalhando lá embaixo em risco, aqui já dá para ter uma noção exata de onde nós estamos e do trabalho das equipes. Eles já limparam bastante o lado esquerdo da pista, é isso que a gente pode ver. Aqui, vamos caminhando, o lamaçal, que há muitas marcas de pegadas, porque o pessoal da concessionária está o tempo todo fazendo uma checagem aqui na região. Então, muita lama aqui, e a gente vai para o outro lado, para tentar mostrar. E aqui, nesse lado de cá também, o morro está desabando. Esse é o lado oposto a onde as equipes estão trabalhando. Exatamente o lado oposto da rodovia. E aqui a preocupação, a gente vê a tubulação de gasoduto que passa exatamente nesse ponto onde nós estamos. Ali estão as placas, indicando que é um local perigoso de passagem do gasoduto. E ali em cima estão as tubulações. E é nesse ponto aqui que as equipes trabalham do outro lado. Por isso, a fragilidade de todo esse morro aqui vira abaixo. Como a gente pode ver onde estão os canos ali, a tubulação. É uma areia, um barro, muito fácil de ser levado com a chuva, e a gente vê exatamente nesse ponto aqui onde a gente está. Repito, essa aqui é a parte contrária de onde as equipes estão trabalhando. E ali a gente mostra exatamente qual é a preocupação das equipes. Muita chuva pode fazer todo esse barro, essa lama, descer em direção à rodovia. E com isso atrapalhar o trabalho de busca. E isso só mostra, comparando com o que nós mostramos ontem, exatamente do local onde essas máquinas, tratores e caminhões estão trabalhando, de que eles realmente não pararam durante toda a noite para fazer a limpeza da pista no sentido Paraná-Santa Catarina, para garantir a segurança dos bombeiros que estão aqui, nessa área aqui embaixo, em busca de sobreviventes e de outras vítimas. Exatamente nesse ponto, nesse desfiladeiro, onde as buscas da equipe do Corpo de Bombeiros estão acontecendo. 18h17. Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta para o local. As nossas equipes seguem te trazendo material direto de onde aconteceu, infelizmente, essa tragédia. E a gente volta para o local.